Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Primeira matéria já na tela. Em voto surpreendente, Nunes Marques se insurge contra Moraes. É isso mesmo. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, votou nesta quarta-feira pela absolvição parcial de Aércio Lúcio Costa Pereira, primeiro réu julgado pela corte pela participação nos atos de 8 de janeiro. Nunes Marques divergiu do voto apresentado pelo relator, ministro Alexandre de Moraes, que votou pela condenação de Aércio a 17 anos em regime fechado pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e Associação Criminosa Armada e dano contra o patrimônio público com uso de substância inflamável. Nunes Marques votou somente pela condenação do acusado a dois anos e seis meses de prisão em regime aberto pelos crimes de dano e deterioração do patrimônio tombado. O jornalista Augusto Nunes comentou o julgamento e apontou grave ilegalidade no voto de Moraes. Veja o vídeo. Em relação a esse julgamento que começou hoje, em relação a quatro réus, então já saiu o voto do ministro relator Alexandre de Moraes, pedindo a condenação por 17 anos de prisão, e também do ministro Nunes Marques, que é o revisor do processo, e vale dizer, ele divergiu em parte do voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. Ele acabou, ministro Nunes Marques, absolvendo o réu da acusação dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Então, com isso, Nunes Marques fixou a pena de Aécio em dois anos e seis meses de reclusão em regime aberto, portanto, bem diferente do posicionamento do ministro Alexandre de Moraes. E vale ressaltar aqui que o julgamento foi suspenso hoje e vai ser retomado amanhã, então, com o voto do ministro Cristiano Zanin. A gente vai acompanhar, claro. Perfeito. Nós tivemos hoje o suficiente para que ocorra isso que a Ana acabou de mencionar, essa possibilidade. Os ministros vão mostrar ao fim desse julgamento se o Supremo é comandado pelo Alexandre de Moraes ou se continua havendo vida inteligente lá e a capacidade de divergir não foi assassinada nesses últimos quatro anos. O Alexandre de Moraes, no trecho da fala dele, que foi reproduzido, aqui ele admite que o Supremo agiu como um partido na eleição. Vejam a gravidade da admissão feita por ele, porque o Alexandre de Moraes, que não é lá essas coisas, quando lê o script, quando improvisa, é um desastre. Ele disse o seguinte, como ficou demonstrado nas urnas, a maioria gosta do Supremo. Ele acha, portanto, que também pode... Ele está dizendo, com outras palavras, ele está repetindo a frase do Luiz Roberto Barroso, nós derrotamos os manés, é isso? Ele está juntando tudo nesse bolo. Como é que pode o mesmo homem que conseguiu, nesses quatro anos, ele conseguiu assassinar o devido processo legal, o direito de ampla defesa, o sistema acusatório brasileiro, conseguiu instituir o flagrante perpétuo, acabou com as imunidades parlamentares, entre outras coisas, está agora querendo revogar a individualização da conduta. Quer dizer que esta pena que ele aplicou ao, recomendou, ao primeiro, que foi defendido pelo advogado Sebastião Coelho, desembargador aposentado, ele vai estender a todos. Todos agirem igualmente, então, tem de estender ao... Não pode individualizar a conduta, tem de punir com a mesma pena o general Dias. O G. Dias estava lá. Todos os que estavam lá, ele disse, estavam conspirando contra o governo eleito, democraticamente, estavam tentando golpe, golpe, como bem lembrou o Silvio, com um vendedor de algodão doce. Quer dizer, como é que pode, se o vendedor de algodão doce estivesse ali na subida da rampa do Planalto, pronto. Ele também pegaria esse tipo de condenação? Bom, o nosso desembargador Coelho mostrou que ainda existem magistrados, juízes no Brasil. Ele estava lá como advogado e se transformou numa cena épica. A fala dele, o cenário que envolveu ali, a fala dele, de poucos minutos que a gente reproduziu aqui, e a própria fala, é uma coisa histórica. Porque ele, de frente para presidente do Supremo, cercado por duas colunas de ministros, a maioria dos quais hostis a ele, ele transformou o que seria a defesa de um réu no rompimento da barreira do medo, erguida pelo Alexandre de Moraes e por outros ministros ao longo de quatro anos. Ele mostrou como é que age um homem de coragem e ameaçado, como veremos aqui, minutos antes da defesa que ele fez. Ele disse que aos 67 anos, não tem tempo nem idade aí para ter medo, para se intimidar com essas coisas. Não importa a idade, ter coragem é vencer o medo. Não pode inspirar medo do Supremo nenhum. Sobretudo, não pode inspirar medo aos próprios ministros do Supremo e aos demais advogados que se manifestarão. Ele deu o exemplo e apontou o caminho correto. O Fachin disse que não, ele absolveu o Lula, dizendo que ele não poderia ser julgado em Curitiba. Foi uma invencionice. Corretamente, o doutor Sebastião Coelho disse que o Supremo não está, não é habilitado para julgar quem não tem foro especial. Não pode julgar essas pessoas e está tudo errado desde o começo. Não é o Ministério Público que começa o inquérito. Não é o juiz. E isso aconteceu outra vez. Seis inquéritos foram abertos simultaneamente, horas depois do 8 de janeiro, para julgar o que aconteceu naquele dia. Quer dizer, tem crime para todo mundo, até para o vendedor de algodão doce. Sobra para todos. Não há inocentes lá, só o general Dias. Mas, esse julgamento é uma farsa, deveria ser anulado completamente, será um dia. É uma mancha da história do Supremo. E vários ministros sabem disso. O que fez o doutor Sebastião Coelho, hoje não foi acusação, foi uma constatação. Foi uma constatação. Eles não podem, os ministros que agem assim, andar por rua nenhuma, por onde circule um brasileiro, seja qual for o país, como temos visto. Sem parar, aliás, estamos à espera das fitas de Roma. Então, eles sabem que precisam de segurança, não porque há malucos por aí, que nem são tão perigosos, porque eles decidiram agora, por exemplo, que o Adélio Bispo dos Santos está inocentado. Porque ele foi, lembra aqui, ele foi considerado inocente pelo juiz, que seis dias depois do atentado, peço licença para a Chara, que está aqui, na decisão sobre o caso Adélio Bispo, foi considerada a inimputabilidade do réu. O juiz Bruno Savino, entendeu que o autor da facada em Bolsonaro é portador de uma doença mental chamada transtorno delirante persistente, o que foi confirmado por lodos de perícia. É isso aí. O Adélio Bispo, esse nem é, não pega um dia de cadeia a depender do juiz. Vai para o hospital que não existe e que, portanto, o hospital que deve ser, foi fechado pelo Supremo, por decisão do Supremo, então daqui a pouco está na rua. Não são tão perigosos, então. Não saem à rua desacompanhados, porque sabem sim que a constatação do advogado, advogado, trabalhou hoje como advogado, Sebastião Coelho é correta. São odiados pelo que fazem, porque estão agindo contra a democracia em nome da democracia. Silvio, só para a gente atualizar aqui o placar, então, desse julgamento no STF, o ministro Alexandre de Moraes votou, então, pela condenação de Aécio Pereira a 17 anos de prisão e o ministro Nunes Marques, então, votou pela condenação a dois anos e seis meses, mas em regime aberto. O julgamento foi suspenso e deve retomar amanhã, então, com o voto do ministro Cristiano Zanin. Já outra matéria na tela. Deputado vai para cima de Flávio Dino, aciona dispositivo legal e a atitude drástica pode ser tomada. É isso mesmo. Veja o vídeo. O deputado federal Bivo Nunes, que apresentou um requerimento para convocar o ministro da Justiça, Flávio Dino. Deputado, qual é o motivo para essa convocação? Essa convocação, depois de um convite, depois de outra convocação que ele também não veio, por outro motivo, o motivo agora é para que ele venha se explicar, apenas dizer a verdade, que ele tanto fala em verdade, mas até hoje não veio na comissão de comunicação. Nós queremos que ele explique como é que foi apagar as imagens internas do Ministério da Justiça, enquanto as imagens externas estão disponíveis. Disse ele que em 15 dias não apagaria. Eu vi o contrato, não é 15 nem 30, não tem prazo específico. E por que só as internas estão apagadas? Num fato como 8 de janeiro, que todo mundo está ligado, o Brasil parou para ver, tinha que no mínimo arquivar, é o mínimo do bom senso. Como ele não fez isso e apagou as imagens, permite que eu pense, permite que quem faz isso, permite que eu pense que ele estava lá no dia 8 de janeiro na parte interna do Ministério da Justiça. Me permite pensar isso. Já que ele não aceita, não quer vir aqui, não quer dizer verdade, eu tenho todo o direito de pensar que ele estava lá no dia 8 de janeiro. E esse requerimento, ele ainda deve ser votado aqui na comissão de comunicação. Agora, o cenário é o seguinte, lá na CPMI do 8 de janeiro, a gente tem percebido uma movimentação dos parlamentares da base aliada ao governo que nenhum tipo de requerimento no sentido de aprovar a convocação dele. Quer dizer que pode ser que Flávio Dino, ministro da Justiça, esclareça isso aqui, nesta comissão? É, mas aqui ele não tem o menor interesse em vir. Eu já disse que eu não vou chamar ele de bobo, não vou chamar ele de feio, não mordo, só que era verdade. É que aqui nós temos uma tropa de elite, bons comunicadores de debate e que sabem pressionar. E ele está receoso disto. É uma pena, porque o ministro da Justiça, que tem que dar o exemplo de verdade, não poderia se furtar de vir aqui. Mas ele teve uma saída. Ele disse que aceita agora o convite para ir na CFFC, na comissão da Bia Kiss. Lá ele vai. Mas aqui ele não quer vir. Estranho isso, né? Mas o requerimento é de convocação, certo? Se for convocação, ele é obrigado a vir. Sim, aprovando a convocação, se ele não vier, nós traremos ele coercitivamente. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.